Uma vez eu convido de novo pra vocês para dar uma dica de limpeza. Gente, a dica que eu vou dar pra vocês hoje é uma dica muito boa, uma dica de como está tirando mofo. Ted, sai daqui. Mofo é bolor, né? A minha prima, Helenice, lá de Curitiba, Paraná, mandou um vídeo pra mim e falou Prima, coloca lá no seu canal. Uma dica muito boa e ela estava tirando mofo da jaqueta do Gabriel, que por sinal foi o Gabriel que gravou esse vídeo. Gabriel, parabéns! Seu vídeo ficou muito ótimo, muito 10 mesmo. E eu vou estar mostrando pros meus amigos agora. Gente, se você for fazer essa misturinha que a minha prima vai estar ensinando, Procura fazer em ambientes abertos, arejados, uma área, né? Pra não provocar mal pra sua saúde, tá bom? Não é nada ruim não, que é só a candida, água sanitária, né? E vinagre. Mas é bom você fazer num ambiente arejado, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê aquele like, gente. Clica no sininho para receber notificações de mais vídeos. No meu canal tem vídeos muito legais sobre costura, cabelos, animais. Então, vale a pena você se inscrever aí, que sempre vai ter uma dica muito boa, tá bom? Vamos lá assistir o vídeo que ela fez pra mim? Tá, ó, só essa mancha aqui de bolor, tá? Fica filmando ela. Aí a mãe vai passar a mistura de vinagre. Mãe, a gente tá filmando pra isso. Tá. Fica filmando até sumir a mocha. Que mancha, mãe. Tava sumindo sozinha. Então, é um pouco cinco minutos depois, a mancha saiu totalmente, a mancha que bolor. Com essa mistura que eu coloquei metade vinagre e a metade água sanitária. Então, fica aí a dica pra quem acha que bolor não tem solução, não tem problema, não tem condições de ser tirado. Tira, sim. Sai com muita facilidade. Eu tenho usado vinagre em muitas coisas aqui na minha casa. E ele tem sido, assim, excelente pra tudo. Então, é essa dica que eu queria deixar hoje. Muito obrigada. O cara da dica, muito legal, né? Essas coisas acontecem, gente, em lugares úmidos, como Curitiba, que é uma cidade bem úmida, uma cidade fria. É abaixada lá pro lado da praia, pra lá. Eu já morei na praia. Então, ocorre muito disso. É por causa da maresia, muita umidade. Então, mofa, bolor. Então, isso acontece mesmo em ambientes úmidos. Gente, essa é a minha dica de hoje. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!